Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas no relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do seu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Vem trazer nessa manhã uma palavra de esperança pra vocês Pra todos aqueles que estão cansados Sobrecarregados Aqueles que estão desanimados neste tempo Preocupados com o que vai ser amanhã Eu sei que às vezes quando nós olhamos Para o cenário que está se formando lá fora A nossa tendência é realmente nos preocuparmos É nos inquietarmos Mas o Senhor Jesus é aquele que cuida de nós E a palavra de Deus Nos diz pra que quando todas essas coisas começarem a acontecer Nós olharmos para cima E confiarmos que o Senhor está cuidando de nós Que Ele não nos desampara Que Ele não perde o controle de nada E eu quero deixar pra vocês um salmo muito lindo O salmo 112 que diz assim A felicidade daquele que teme a Deus Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que anda em seus mandamentos E neles tem grande prazer A sua descendência será poderosa na terra A geração dos justos será abençoada Fazenda e riquezas haverá na sua casa E a sua justiça permanece para sempre Aos justos nasce luz nas trevas Ele é piedoso, misericordioso e justo Bem irá o homem que se compadece e empresta Dará as suas coisas com juízo Na verdade nunca será abalado O justo ficará em memória eterna Não temerá mais notícias O seu coração está firme e confia no Senhor O seu coração não temerá Não terá medo Até que ele veja cumprido O seu desejo sobre os seus inimigos Ele tem um coração aberto Ele dá aos necessitados E a sua justiça permanece para sempre E a sua força se exaltará em glória Eu gosto muito desse versículo 7 que diz assim Não temerá maus rumores Não temerá más notícias O seu coração está firme confiando no Senhor Nós temos perdido tempo com muitas coisas nessa quarentena, sabe? Nós temos perdido muito tempo com televisão Com filmes, com séries, com shows Com tantas coisas E às vezes nós não temos gastado nem um pouquinho do tempo Que a gente tem de sobra Para passar com o Senhor Se o seu coração neste dia amanheceu angustiado, preocupado Faça algo diferente Se permita dobrar seu joelho Falar com Deus Ler a Bíblia Ler salmos Ler palavras que edificam Experimente desligar a televisão um pouquinho E ficar só com o Senhor na sua casa Se permita olhar para as pessoas que estão à sua volta Seus filhos, seu esposo, seus pais E olhar para eles com um olhar de amor E fazer uma oração também sobre a vida deles Sobre o seu trabalho Eu sei que você pode estar preocupado nesta manhã As coisas estão incertas Mas não tenha medo de más notícias Porque aquele que confia no Senhor A Bíblia diz que nada faltará Aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E de nada terá falta Então desliga a televisão Para um pouquinho de ver notícias Para um pouquinho de se alimentar De músicas contaminadas De filmes contaminados Que não edificam E comece a se alimentar um pouquinho Da palavra do Senhor Comece a se alimentar um pouquinho Das coisas que são do alto Não é tempo de brincar mais Não é tempo de nos alimentarmos De comida podre De comida estragada Mas é tempo de alimentarmos O nosso espírito Das coisas que vêm do alto É tempo de olharmos para o Senhor Autor e consumador da nossa fé Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida Seu dia Sua família E que Ele traga esperança E consola o seu coração Meu nome é pastora Doris Day Eu faço parte da igreja IBVB Em Uberaba E que Deus abençoe muito A sua vida Em nome de Jesus Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti E que Deus abençoe a sua vida